Desde a época, não odiamos. Aí, na primeira coisa, os anos se emancipou, depois veio e continuamos até se emancipar, mas eu com isso que participei na campanha. E aí, começa uma liderança política na cidade, surgiu o Mirinho, como é que foi isso? Aí, nós tínhamos um grupo, era um só grupo, fazia parte, Toninho Branco, etc. Mas, quando se emancipou, pegou e veio aparecer as pretensões pela candidatura de cada um. Aí, cada um cresceu hoje na... Mas, nós pensávamos na ocasião de lançar um candidato do grupo, aquele que fosse mais bem aceito pela população. Aí, no caso, era Mirinho e Toninho Branco. Mas, José Bonifácio era prefeito de Cabo Frio, era amigo de Toninho e Mirinho. E aí, Toninho, acho que desconfiou, na certa vez a Bonifácio vai apoiar mesmo o candidato, vai ser Mirinho, etc. E Toninho salvou fora do grupo. Foi para outro partido, aí ele concorreu com o Mirinho. Mas, ele também, se ele fica na ocasião, se fosse mais aceito pelo povo, seria ele. Porque, no grupo, acho que não tinha, no grupo, não tinha, acho que, essa escolha de um, ia esperar pela, pelo povo, pela preferência do povo, pela maioria. Mas, só que ele, eu acho que ele pensou que a Bonifácio fosse dar preferência a Mirinho, porque era do partido. Aí, nesse processo eleitoral, o Mirinho era o último colocado, é verdade, isso? E, de repente, ganhou a eleição? É, Mirinho, ele, quando começou a aparecer as pesquisas, Mirinho, o Toninho estava na frente. Toninho estava na frente, ele estava nos 6, 7%, mas, no final, pegamos para trabalhar, eu fiquei no grupo com o Mirinho, né? E, começamos a trabalhar e, sabe, e fazer umas pesquisas para ver quais os redutos que, que a gente estava pior, né? E, aí, a gente trabalhava muito ali em cima. Eu, o Mirinho, mas, o grupo, nós trabalhava muito ali em cima daquele local. E, as coisas foram virando, 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 e, no dia, a gente montou aí uns esquemas de trabalho, né? E, que a gente estava sem dinheiro para, para a campanha. E, o Toninho estava, tinha algum, algum capitalista ajudando a ele. E, nós caímos na, 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 na rua aí para trabalhar, na, 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 na rua aí para trabalhar. Podia pegar o eleitor em casa, levar até lá, para evitar, passar na boca de urna. Quem não tinha dinheiro para pagar a boca de urna, teve que apelar para isso aí, né? E, aí, o Mirinho ganhou disparado. Não. Foi 125 votos a diferença. E, as urnas aqui da Rasa que decidiram. Bateu, ah, meu, se não me falha a memória, quando saiu de São José e do centro de Búzio, o Mirinho perdi-a por quatrocentos e poucos votos. Eu não me recordo muito bem, não. A idade da minha gerouca já me faz a memória falhar um pouco. E, aí, veio a zona de Manguinhos, eu vou baixar, veio para duzentos e poucos. Quando bateu, aqui na Rasa, eram três sessões. Quando bateu a primeira, a segunda, o negócio... E, quando bateu a terceira, a terceira, eu estava em casa, ela era uma... Atrás estava apuração, e era pelo rádio, né? Aí, o Mirinho estava no fórum e ligou para mim. Manoel, pode vir que está seguro. Aí, nós partimos para lá e foi uma... Uma fórum. Foi uma campanha boa, trabalhosa. Eu muito trabalho naquela campanha. E, aí, como é que foi a administração do Mirinho? Pô, como é que... Ele pegou isso aqui e não tinha nada, né? Não, não tinha nada. Ele, você sabe que ele trabalhou com muita dificuldade, mas... Mas, com muita honestidade também, né? Ele conseguiu botar a blusa no caminho. Hoje, os outros aí estão trabalhando bem, estão trabalhando bem, mas já acharam as coisas montadas, né? Porque o Mirinho não encontrou uma caneta para assinar o enterro de poça, né? Não, porque não tinha nada. Apuro, não tinha nada. Hoje, pô, a blusa tem uma... Bela rede de escolas... Tem, tem. Saúde. Eu acho que o blusa está no caminho. Precisa melhorar. Que a gente... Mas quem montou isso? A gente é exigente, né? Sempre quer mais, é lógico. Por bem estar... Próprio do povo, em geral. Mas já melhorou muito. A gente, comparando... Antes da emancipação, A gente é uns 80%. A maior parte das escolas e a área da saúde foi o Mirinho que construiu. É, o Mirinho construiu. Hoje, o prefeito atual está dando continuidade na parte da saúde, né? Você construiu alguma coisa. A escola não construiu nenhuma ainda, né? Mas... Percentual de escolas construídas... A saúde está bem. Pode melhorar, mas não está mal. Em termos de percentual de escolas, Quantas que o Mirinho construiu e que os outros prefeitos, Tanto Toninho e André... Aqui na raza, Mirinho construiu... Aqui na raza, Mirinho construiu... Mirinho construiu quatro escolas aqui na raza, Toninho e o Branco construiu uma. E no município todo? No município de São José... Aí é difícil se colocar tudo isso. Se me falha a memória, ele construiu dez. Eu acho que foi malante, não importa. Agora, podia-se dizer que quem construiu o Búzios, Colocou o Búzios como município, foi o Mirinho? Ele que deu o pontapé inicial, né? Ele que começou a organizar o Búzios, E deixava o Búzios de uma maneira que os outros que vieram Tinha condição já de trabalhar, né? Foi bom o trabalho dele? Foi. Foi bom. Foi bom, não posso também criticar o trabalho dos outros também, É que é um trabalho regular. E está sendo atualmente o trabalho também não está mal com a administração, Inclusive, a saúde eu acho que está bem. Pode melhorar, mas está bem, já foi pior. Búzios se divide em dois momentos, então. Antes do turismo, ou antes da vinda do pessoal de fora, para depois do pessoal de fora. Comparar uma situação e outra. O senhor era mais feliz antes? É, aí você vê que aonde vem o progresso, as coisas ruins também acompanham. Não é isso? Porque antes era uma quantidade muito pequena de moradores, Era tudo moradores nativos. E você conhecia todo mundo, todo mundo era amigo. Hoje, com a vinda do turismo, essa imigração que acontece aí até em certos pontos ilegal, E você sabe que a gente já tem um certo medo das coisas, Porque vem muita gente de fora que você não conhece, Nesse meio, vem muitas pessoas ruins, vem muitos bandidos, Quando você vê aí que acontecem coisas aí absurdas, né? Assalto, eu mesmo aqui já fui, já fui assaltado, Minha casa foi assaltada ali, levaram tudo o que tinha. Quer dizer, antes era mar de rosa, era tudo tranquilo. A gente tinha dificuldade, é claro, As coisas de saúde, de estudo, Aquilo que eu já acabei de falar para você, Que eu não estudei, que eu não tive oportunidade de estudar. Hoje me faz muita falta, Você vê, o que você está me perguntando no meu português, Como tem falha, mas, infelizmente, foi o que o mundo ensinou. O senhor era mais feliz antes ou é agora? Não, eu sempre fui feliz.